Fala aí, tudo bem com você? Eu sou o Berlan Barro, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui e o vídeo de hoje é pra dizer que não vai ter Astrolive hoje. Poxa vida, não vai ter Astrolive? Não vai ter Astrolive, estou tirando hoje a noite pra descansar um pouco. Hoje é a minha 26ª translação em torno do Sol, ou seja, eu tô ficando mais velho, completando aí mais um ano de vida, graças a Deus, tô bem tranquilo, bem feliz. E não vai ter Astrolive porque eu vou descansar um pouquinho. Vocês têm visto aí nos últimos tempos que eu tenho postado bastante conteúdo e nos backgrounds eu tenho produzido bastante coisa. Tenho um curso em produção sobre astrofotografia com diversos módulos, tem mais de 6, 7 módulos aí que eu abordo diversas frentes diferentes pra compor um bom astrofotógrafo de sucesso. Então tudo isso tá sendo trabalhado, sendo produzido. Em breve eu falo um pouco mais sobre isso. E além disso, tem outras ideias que estão rolando aí. E minha fonte do computador queimou ontem de noite, então não tem nem como eu falar que eu tô com o tempo tranquilo aqui pra fazer essa live. Então tô com bastante coisa aqui resolvendo, tá bom? Então tô te passando aqui pra te dar essa dica, pra te avisar que hoje não vai ter Astrolive. Mas que na próxima live, que vai acontecer terça-feira às 21 horas, vai começar um quadro novo que ainda não tem nome e eu vou trazer convidados aqui pro Astrospace pra gente bater um papo. Então no dia 14 de julho já vai ter a primeira Astrolive com o convidado que em breve eu vou falar um pouco sobre ele, que é astrofotógrafo, que a gente vai bater um papo bem legal com esse seu projeto. E esse espaço vai ser intercalando aí entre algumas lives em que eu vou trazer convidados. É bem legal aí ouvir os feedbacks aí das pessoas, ouvir a história de outras pessoas. Isso é muito enriquecedor. E trazer também esse pessoal pra vocês conhecerem o trabalho deles. Que, na minha opinião, se eu estou trazendo aqui é porque eu gosto do trabalho e acho legal divulgar. Beleza? Então vou trazer aí astrônomos, astrofísicos, astrofotógrafos, fotógrafos, criadores de conteúdo, pessoas que estão engajadas com a criação em si e que eu acho que é legal compartilhar com vocês. Então vai começar a acontecer aí de haver também nestas Astrolives, Astrolives com convidados batendo papo, vocês fazendo perguntas pra esses convidados, a gente conhecendo um pouquinho mais da história deles, tá bom? É isso que eu gostaria de falar. Tio Belan passando rapidinho. Um grande abraço astronômico e até logo!